São dois! Não! 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 Ai caralho! Ai caralho! QuOQUUQUQUU. Calma ai! AAAAAH Scientist Rapaz na moral, só falando aqui AssimParece que eu baixei um vírus pra caralho né? Mas. Esse aqui é o .... Um jogo de terror que tão falando ai na internet Que pode ser um dos mais assustadores de todos tempos Do 5 Nites at Freddy's, não é mesmo? E eu sabe que vocês são fãs de 5 Nites at Freddy's Comenta ai imaça qual é o seu animatronic favorito Você tá ligado que eu acabei de lançar o clube secreto dos Lanterninhas, né? É isso mesmo que tu ouviu, rapaz E agora você pode fazer parte desse clube secreto E ter vantagens que você nunca viu antes no YouTube Acesso antecipado a vídeos e shorts exclusivos e spoilers exclusivos Quem não quer ver um spoiler de um vídeo que eles estão esperando muito, né? E o melhor de tudo é que você tem tudo isso por apenas 2 reais E ainda concorre um mega presente misterioso aqui no meu canal Mas vocês acham que eu ia deixar meus inscritos lindos e maravilhosos do meu coração de lado? Eu também vou fazer sorteio de presentes misteriosos Pra vocês que são inscritos e assistem os meus vídeos toda segunda, quarta e sexta Então, tá esperando o quê? Vem participar do clube secreto dos Lanterninhas e faça parte dessa aventura épica Primeiro turno, meia-noite, vocês estão ligados? Eu tenho que dar uma olhada no meu monitor Rapaz, não tem, não tem, não tem tutorial O tutorial é o telefone de baixa qualidade, né? Tenho certeza, irmão Caralho, pra abrir o negócio é nesse pique? Me lasquei Tá, eu vou ficar quieto Eu queria te chamar de noite para te ajudar a se aproximar Eu não vou gastar o seu tempo, então vamos direto pra isso Deve haver um sistema de monitoramento no seu trabalho Abre-se, por favor Agora, se você se acreditou, esse sistema antigo rickety é um pouco fininho, para dizer o menos Você não pode mudar as câmeras você mesmo, mas você não pode mudar o sentido que eles mudam Tem também um alarme, que pode ser usado para escrair ou distrair alguém que pode estar no bom Eu recomendo usar você em uma situação onde você vê alguém onde eles não deveriam estar Entendi Tem três animatrônicos, não é? Beleza Caralho, me lasquei, irmão Cês tão entendendo? Cês tão entendendo, meus nobres, o que que tá acontecendo Ó, isso aqui é a Foxy, certeza, né? Que é a porra da Foxy isso aqui, mano? Deve ser, mano Mas basicamente o cara falou que eu não posso trocar as câmeras por mim mesmo Então eu tenho que ficar aqui, a única coisa que eu posso controlar é a velocidade que a câmera passa, mano Ó, essa porra tá se mexendo, irmão Esse coelho rosa do satanás tá se mexendo e eu não tô gostando Mas basicamente ele explicou pra gente What the fuck? Eu vou deixar porque ele falou também, eu já ia falar pra vocês Ele falou que toda vez que a gente vê alguém que não deveria estar ali A gente toca o alarme Porém, se a gente tocar o alarme demais Pode ser que eles comecem a ignorar as coisas E é isso aí, tá ligado? Então vamos lá, vamos voltar aqui Aqui tá tranquilo O coelho rosa desgraçado sumiu Foi pro outro lugar, não foi? Ele tá aqui, tá aqui em algum lugar essa porra desse coelho Ó, na moral, coelho É, isso aí, volta pra lá Pode voltar, pode voltar, volte Seu porra Tá achando que eu tô de brincadeira com... Ué, por que a câmera tá com essa qualidade horrível, mano? Por que a câmera ficou com essa qualidade horrível, mano? Me lasquei, me lasquei, me lasquei Será que ficar muito tempo aqui deixa a câmera com essa qualidade fodida, mano? Putz, irmão É, no primeiro turno O que que é isso aqui? O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Eu não faço a mínima ideia Irmão, eu não sei... Ai, eu acho que é isso, mano Eu acho que se eu olhar por muito tempo na câmera Dá ruim, mano Ó, a porra do animatrônico não voltou, mano Qual é a coelho? Olha, só tinha crescendo Caralho Caralho Não teve barulho nenhum de animatrônico, porra, mano Ai, achalarabá Calma aí, relaxa Calma aí Bonnie vai tentar Ai, minha cabeça tá doendo, mano Bonnie vai tentar entrar Pelo lado direito Ou por trás de mim Use o alarme para distraí-lo Quando ele... Ah, entendi Entendi Agora eu entendi, porra O cara da ligação fala uma coisa E o tutorial fala outra, porra Falou assim, ó, porra Se a Bonnie estiver na sala 1 Eu uso o alarme na sala 2 Pra ela ir pra sala 2 É tipo Springtrap, tá ligado? Agora eu entendi, porra Usei o alarme na cara do Bonnie E mamei, né? Ai, tomar na caceta também, seu otário E como é que ela vem por trás de mim? Como é que eu vejo minhas costas, mano? Aí é foda Como é que eu vou ver minhas costas Se a Bonnie vai vir por trás de mim, mano? Eu não sei ainda se é Bonnie ou Bonnie, mano Tô falando uma coisa Coelho rosa Desgraçado Na moral Ai, não dá pra ficar de olho neles o tempo todo, mano Eu vou adiantar aqui meu lado, ó E vou voltar pra lá Ó, já foi... Foi de Azkaban Bonnie já foi de Azkaban Eu tenho que fazer o seguinte Eu dou speed up aqui Dou speed up Venho aqui Solto o alarme aqui Aí o Bonnie vai chegar e falar Hum, alarme! E vai ir lá, tá ligado, mano? Deve ser assim que funciona o negócio Eu não sei Se eu tomar um susto de nó aí Já tá começando a ficar pixelado o negócio aqui, mano Eu tenho que ficar ligando a luz Porque o Iron Man... Mas como é que vai vir daqui, pô? Tá ligado? Eu não sei Eu não faço a mínima ideia de como é que... Não adiantou nada, porra Calma aí Passa aí Vou passar Isso aqui... Se sair daqui eu tô fudido também, mano Ai Vai, irmão, passa logo É porque ela tá... Ele tá aqui, né? Eu não sei se... Eu vou morrer Coelho do Satanás, rapaz Anda rápido como uma porra Como é que... O que que é isso aqui, mano? Tá ligado? O jogo não fala o que que é isso, mano Isso aqui é um modem Cadê, Bonnie? Olha só onde o caralho tá Distract him Ai, me fudi Me fudi Deu distract him Ai, eu vou mamar Ai, ai, ai Calma aí, irmão Porra, mas a quali... Foda-se Fechei Abre Check your router Ai, caralho Entendi Porra, por que agora... É brincadagem, irmão? Ai, caralho Foda-se Aaaaaah Tô entendendo, mano O que eu tô dizendo Eu não tô entendendo Nem eu tô entendendo I don't know, mano Porque, tipo assim, ó Eu não posso esperar Bonnie aparecer Aqui na frente Porque pode vir pelo lado Ou por trás Foda-se Tá ligado? Então eu tenho que ficar Olhando a câmera aqui Quando essa porra Desse software Quiser funcionar Tá ligado? Eu vou fazer o seguinte, ó Como ele tem shutter timer Eu vou dar um tempinho Depois eu vou fazer isso aqui, ó Porque ele continua Consumindo shutter timer Mas ele não rotaciona Se eu não estiver olhando Tá ligado? Ai, ó Sumiu Bonnie sumiu daqui Eu vou vir pra cá Isso aí Ele veio pra cá Eu vou ficar aqui Meu roteador tá lá Na conexão Porque a porra é Wi-Fi É brincadeira, mano Negócio desse Um Wi-Fi tão bagaçado Desse aí Eu tenho que ainda ficar Clicando no roteador, mano Não é possível Então eu acho que eu já fiz A estratégia certa aqui, pô Eu tenho que ficar Abaixando e levantando Minha câmera Pra ver se o Bonnie Anda Na pizzaria E se ele andar Eu vou tentar acompanhar ele Com a câmera Tá vendo? Aqui, ó Ele já deve estar Aqui embaixo, não tá? Tá vendo? Pronto Tá aqui embaixo Aqui embaixo Eu tenho que ficar aqui Porque eu acho Que não vai ser mais Que um animatrônico Que vai se mexer hoje, mano Se for, eu tô fudido Mas tudo bem Eu tenho que ficar olhando Fofocando aqui Pra ver se o Bonnie vai andar E se ele andar Acabou de andar Eu troco a câmera Junto com ele Eu acho que essa Vai ser a estratégia, mano Tá aqui, tá aqui Tá aqui, tá aqui Fica aparecendo Distract Him aí, não Quando aparecer O Distract Him ali Eu vou tentar distrair ele Foda-se Liga a luz aqui Ele ainda tá aqui Beleza Porque aí Eu não fico A mercê do timer E eu acho que o Bonnie Ele vai trocar De câmera Aqui agora, ó Tá vendo? Aí vai vir aqui Porra, mas eu não entendi Ele tem duas instâncias Ali naquele lugar É isso, mano? Eu não entendi Eu não entendi Pra caralho, mano Porque ainda tem Uma sala, né? Me fudi Liga o roteador aqui Liga o roteador Liga a luz Ainda tá aqui, né? Beleza Beleza Liga a luz Beleza Sumiu pra caralho Tô fudido Tô fudido Tô fudido Tô fudido Tô fudido Caralho Ele tá onde? Me fudi Fecha Toma no cu E aí Eu me fudi, né? Porque eu não sei Pra onde é que o coelho foi Esse coelho desgraçado Agora Tá em as ca... Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui Beleza, 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 beleza Beleza Tamo em casa O coelho tá de boa Resetei o modem Tamo em casa O coelho ainda tá ali Que horas da manhã são? Três horas da manhã Tamo em casa, não tamo? Tamo conseguindo fazer uma progressão maneira É isso aí, menor Coelho otário do caralho Eu acho que eu entendi Toda vez que a gente usa o Distract Him A gente Mas eu não... Ah, não Porque eu tava perdido De onde o Bonnie tava Na verdade, né? Basicamente foi isso aí Me fudi Me fudi Eu não sei onde ele tá, mano Eu não sei onde ele tá Eu não faço a mínima ideia De onde ele tá Me fudi, me fudi Me lasquei Me lasquei Olha... Ah! É do Satanás, cara Não tem como, porra Vamos tentar fazer a mesma estratégia Que tava fazendo Tentar seguir o Bonnie O Bonnie Pelas câmeras O mais rápido possível, tá ligado? Tipo, ele vai sumir E a gente vai ficar abaixando E levantando a tela Pra ver se o animatrônico Ele vai mudar de posição Se ele mudar A gente muda com ele E fica abaixando E levantando a câmera Se ele não mudar, irmão Aí lascou E se ele mudar E de forma estranha Eu acho que a própria O próprio sistema de segurança Vai pedir pra distrair ele Pra ele vir até mim Pela ventoinha Toda vez que eu uso o alarme O animatrônico, na verdade Ele anda direto Até a minha sala Então se eu andar Se eu colocar o alarme Pra ele vir Quando ele estiver Em uma posição estranha Só que eu estiver Em outra câmera Talvez Ele apareça De forma estranha Caralho, eu mudei a câmera, mano Ele ainda tem que chegar aqui, né, mano? Ele ainda tem que chegar aqui Putz, me lasquei Eu fiquei falando pra caralho Pra vocês E aí Chegou aqui Chegou aqui Tá bom Ele tá seguindo o caminho Certinho Por enquanto Glória a Deus Aleluia Obrigado Tá ligado E a gente não precisa se preocupar Com essa porra Desse coelho do satã, mano Porra, na moral Coelhinho animatrônico Tinha que ser, né, velho Não podia ser um rato Não podia ser, sei lá, mano Uma tartaruga Não Tinha que ser a porra De um coelho Virado no capeta Tá ligado Não podia ser Um bichinho fofinho Pônei Não, pônei não Pônei não Pônei não Não sei Podia ser um bichinho fofinho, irmão Quando tiver escrito aqui, ó Distract him É porque A parada ficou séria Tá ligado? Enquanto ele não some Eu vou ficar dando esses strafes aqui, ó No noite Ele sumiu Ele abriu a porta de saída, mano Tem alguma coisa ódio aqui? Não Não tem alguma coisa estranha Ele simplesmente tá vindo pra A minha sala Aqui agora, mano Tá, então não posso usar o alarme Quando ele estiver em posições certas Eu acho que eu só posso usar o alarme Quando ele estiver nos lugares corretos Eu acredito que seja isso aí, mano Tá Ele vai passar Vai vir pra cá agora Certo? Da última vez que eu fiz isso Eu distraí ele Ele veio pra cá, mano Mas eu não sei ao certo Se foda Se liga a luz É isso aí, mano Era isso aí que eu queria falar pra vocês Eu não sei ao certo Vou deixar na rabiola ali Porque se ele sumir daqui A câmera vai mudar rápido Tá ligado, mano? Tá Nada Sumiu Sumiu Já foi embora Foi pra outro lugar Foi pra onde ele? Ele tá aqui 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 Não tá aqui nada, mano Me fudi Me fudi Me fudi Me fudi Tá aqui Fecha Caralho, mas ele chega na minha sala muito rápido, véi Aqui ele não vai tá, pô Então eu vou dar um speed up Ai, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Beleza, beleza Eu tava começando a ficar preocupado pra caralho Porque o Bonnie não tinha aparecido, mano Ali Aqui nessa sala, mano Agora Se ele for pra alguma outra posição estranha Eu vou ter que usar o alarme pra ele vir pra cá Pra posição normal E ir pra ventoinha Eu acho que é isso que eu vou ter que fazer, mano São que horas da manhã? Três e sete, irmão Faltam só mais três horas, tá ligado? Quatro horas, na verdade Por favor, Bonnie Não mete uma dessa, não, tá ligado? Cê sabe que cê é o meu animatrônico favorito, mano Tá, tá aqui Ele tá na cozinha Cozinha 4 Vou resetar o modem E vou ficar de olho nessa porra desse animatrônico, véi Incrível Não é pelo menos só ele que se mexe Toda vez que eu falo muito Cês tão ligados que eu tô tenso pra caralho, mano E é isso aí que tá acontecendo Bonnie tá aqui já de novo Tá vindo aqui perto da Pirates Cove Mas não existe Fudeu! Tava falando demais olhando a câmera, mano Porque eu sou fofoqueiro A ponto de fazer esse negócio Não tem Distract Him Então eu não vou distrair, mano Mas quando ele sumir daqui Eu vou ficar ligado Pra ver se ele não vai Né? Aparecer aqui E vai me dar um Um sustinho, né? Veio pra cá Que a gente não consegue ver Se o Bonnie entrou aqui ou não Tá ligado? Então a gente tem que ficar De olho aqui, mano Ai, ai, ai Ai, a charaba pepo Pipipapapa Otário do caralho Vai morrer animatrônico É! Quero café Rapaz Eu pensei que o outro Fudeu, 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 fudeu Modem do caralho, mano Modem Que eu comprei onde? Na Wish Ai, calma Modou de posição Modou de posição Modou de posição Modou de posição Tá aqui Tá aqui, tá aqui, tá aqui Falta quanto tempo? Quatro horas Quatro horas da manhã, rapaz Segura aí, porra Segura aí, chat Se vocês confiam em mim Pode colocar aqui Confio Putz Tá aqui Tá aqui, tá aqui Tá aqui na posição certa dele Tá na posição certa dele Que porra de som é esse, véi? Que tá tocando no fundo Tá Ele ainda tá aqui Ele ainda tá aqui Ele sumiu Sumiu Boni sumiu Boni sumiu Boni sumiu Boni tá na cozinha Distract him Isso aí, porra Tá indo pra onde, seu otário? Hein? Tá achando que eu não tô ligado em você, não? Seu porra Ai, caralho Cadê ele? 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 Ai, ai, ai Calma, fecha Fecha, fecha, fecha Segura, segura Segura um pouquinho Segura um pouquinho Foi embora Levanta Liga a luz, liga a luz Liga a luz Dá uma olhada aqui Cadê? Speed camera Speed camera Speed camera Tá, ele deve estar entrando aqui agora Ele tá ali Beleza, beleza, beleza Beleza Tamo em casa Tamo em casa Tamo em casa Tamo em casa A porra tá ficando mais tensa Eu tô começando a falar mais rápido, porra Porque é assim que funciona o negócio Boni sumiu daqui 535, 535 535 Ele tá no dinner room No dinner room No dinner room No dinner room Sumiu no dinner room Ah, adiantou, adiantou, adiantou Cadê? Não tá na cozinha Não tá na cozinha Não tá na cozinha Ela já tá aqui Já tá aqui Já tá aqui Já tá aqui Puta merda, mano Distract him Tá maluco São que horas? São que horas? São que horas? 5,56 Dá 6 horas Dá 6 horas Dá 6 Yeah Fala dele Ah, meu filho Profissional de jogador Five United Freddy's Meteu o de brares No bone E é isso aí, meu irmão Sem comentário No comments The number Por favor, não Por favor, não Por favor, não Por favor Tá, beleza Ok Tranquilo Mudei de câmera sem querer Bicho Peraí Ó, o cara falou a mesma coisa Se eu ver alguma coisa Se eu ver alguma coisa de estranho É isso aí Aí o alarme Ele fica aqui dentro, mano Tá, e agora a noite Começa a contar Quem é que vai se mexer, velho Pelo amor de Deus, velho Se for dois animatronics Vocês estão ligados Que lascou tudo, né Tica Perdemos Tica tá se mexendo, meu nobre Perdemos Cadê essa galinha miserável Cadê ela Ué Fudeu, irmão Ela saiu do negócio dos animatrônicos Já tá lá Não, 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 não É Vocês entenderam Me lasquei pra caralho Ai, tô Tica Na moral Tô avisando Se aparecer aqui Eu fecho na sua cara Ai, ai Pelo amor de Deus, mano Ô, meu Deus Tô com medo pra caralho Eu tô com tanto medo Vocês não tão ligado, não Ai, alguém entrou aqui, porra Alguém entrou na ventoinha, irmão Tá aberto ali It's open Lascou São dois São dois Não 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 Ai, caralho Ai, caralho Calma aí Calma aí Tica vai aparecer Ocasionalmente na sua janela Então eu não preciso Ah, tá, beleza Vamos formar a estratégia aqui Eu e você, chat Me and you E o Emi Se liga Basicamente A Tica só vai aparecer na minha janela Então eu não preciso ficar Tá ligado Tipo Uau Eu tenho que ficar monitorando a Tica A gente tem que ficar monitorando o Bonnie O tempo todo Tica vai aparecer na minha janela E quando ela aparecer Eu tenho que fechar A Isso A escotilha Bonnie Vai ser É, velho Vai ser complicado Porque a estratégia de ficar estreifando o caderninho O tablet, tá ligado? Botar o celular na cara e tirar toda hora Eu acho que vai funcionar Só que eu tô com medo, mano Vamos lá, galera Mais uma tentativa aqui no Shift 2 Então basicamente a estratégia que a gente vai fazer é isso aí, mano Só que essa noite, se eu não me engano, vai ser muito difícil Ficar, como eu posso dizer Administrando a hidráulica e tudo mais Com dois animatrônicos agora Sendo que as câmeras não mudam, tá ligado? Então vamos iniciar aqui o sistema O Rony Soft, seja lá o que for E vamos ficar só de olho no Bonnie A Tica a gente tem que ter contato visual, tá ligado? Aqui, ó Na escotilha Então é isso Apareceu na escotilha Clicamos Fechou Clicamos Segurando Arrastamos, né? Porque é isso aí É foda Então Tica Jogo fácil Bonnie Já andou aqui Essa porra desse coelho Mano, na moral Eu tô odiando o Bonnie, velho Na moral E a Tica é a minha maior inimiga Todo mundo que sabe do meu canal E já assistiu minhas gameplays de FNAF Sabe que Tica Animatronic Fastbear É a minha maior inimiga Nessa porra desse jogo aqui, mano Então é sério É uma batalha de monstros aqui Ó, o Bonnie andou Tá aqui agora Na Na Dining Room Nada da Tica Beleza Nada da Tica Anda aí, meu nobre Fica de boa Fica de boa Fica de boa Eu acho Que a programação do jogo Eu tô pensando de forma muito técnica Porque eu tô com medo, mano Mas eu acho que a programação do jogo Vai ser a seguinte, chat Se Tica aparecer Bonnie não aparece Bonnie sumiu Tá Tá Tica e Bonnie ali, mano Beleza Tamo tranquilo Tica dá um sinal Na 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 Cês entenderam Porque eu tô gaguejando Não tô conseguindo falar E eu tô tentando me concentrar pra caralho Pra passar dessa segunda noite aqui, mano Mas basicamente Tica dá um sinal de corrida Como se fosse a Foxy Tá maluco, irmão Tá maluco? Cê tá errado aí Tô avisando Aparece logo aqui, seu porra Vai, 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 vai Aparece aqui Aparece aqui Aparece aqui Aparece aqui Aparece 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 Reseta Essa porra desse modem Que modem do caralho, irmão Na moral Ai Sumiu, sumiu, sumiu Tá aqui Vai aparecer aqui Vai aparecer aqui Vai aparecer aqui Aparece aqui Ai, 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 ai Me lasquei, irmão Não vai aparecer aqui Não vai Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Me fudir, me fudir Beleza, 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 beleza Tá aqui Tá no caminho certo Ele tá no caminho certo Por enquanto, mano Vai aparecer pela porta da frente E foda-se É isso aí que vai acontecer Ai, eu tô com medo, eu tô com medo, eu tô com medo Pronto, 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 pronto Para, para, para Tem alguém ali, tem alguém ali Tem alguém ali na porta da ventoinha Agora Abre Tá, vamos deixar aqui Porque a gente não sabe da tica, mano A gente não sabe A tica Vocês entenderam Quando o Bonnie aparecer aqui Que ele vai eventualmente ter que aparecer aqui, mano Vou resetar aqui Reseta essa porra desse modem Aí, pronto, beleza, 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 beleza Beleza, beleza Quantas horas? 3h24 3h24 da manhã, irmão 3h24 da manhã, irmão 3h24 da manhã, irmão É, eu vou ficar repetindo o número Porque é isso aí, mano Tica nada N-n-n-n-n-n-n-n-n É, é, é Tica não apareceu ainda, mano Pronto, tá aqui Beleza O Bonnie não tá errado? Eu acho que ele tá, mano Eu acho que ele tá, mano Eu acho que o Bonnie tá errado, mano Eu acho que o Bonnie tá com a posição errada, mano Eu acho que o Bonnie tá Vocês não acham que o Bonnie tá com a posição errada? É? Vocês não acham que o Bonnie tá com a posição errada? Vocês não acham que ele não aparece ali? Ele aparece em outro lugar? Eu fiquei tenso agora, fodeu Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui Me fudim, me fudim, me fudim, me fudim, me fudim, me fudim Me fudim Bonnie sumiu 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 Uma hora, pô. Por que tá tocando essa música? Eu não tô entendendo nada. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Papai, 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 mamãe, 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 mamãe. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Faça isso. Faça esse sonho. Faça o sonho. Make the world... A segunda noite vai ficar pro próximo vídeo. Porque tá mostrando que tá dizendo que eu tenho que checar atrás de mim. E eu não sei como é que eu checo atrás de mim, tá ligado, mano? Então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar o like aí embaixo. Não se esqueçam que o segundo episódio de Graveyard Shift at Freddy's é com vocês. Então deixem bastante like e comentem aí embaixo se vocês querem ver mais vídeos como esse aqui no meu canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu. Falou.